Olá, vamos falar hoje sobre os benefícios da romã. A romã faz bem. Descubra se vale a pena usar a consumir romã em seu dia. E os seus 11 benefícios da romã? A romã é o fruto da romãzira, punica granatum, comum no Mediterrâneo Oriental e Médio Oriente onde a polpa é usada para a preparação de aperitivos, sobremesa ou algumas vezes em bebida alcoólica. O seu interior é subdividido por finas películas, que formam pequenas sementes possuidoras de uma polpa comestível. Etimologia Existem duas etimologias defendidas para a palavra romã. A primeira, predominante, que normalmente aparece nos dicionários, afirma que romã descende, por via vulgar, do latim mala romana, maçã romana. Entretanto, questionamentos são feitos quanto à veracidade dessa etimologia, tendo em vista que os romanos referiam-se ao fruto apenas como malum punicum, maçã cartaginesa, ou malum granatum, maçã granulada. Para esses pesquisadores, romã trata-se, na verdade, de um arabismo descendente do termo rum, romã, que deriva da raiz protossemita, romã. Isso tornaria a palavra cognata do hebraico rimum, romã. Saudações e seja bem-vindo ao canal Natureza da Amazônia. Peço se inscreva e ativa o sininho deixa seu. Like para fortalecer o canal e compartilhar com os seus amigos e familiares para eles poderem conhecer a nossa história de conhecimento e vamos por vídeo. Fruto É uma balaustia. É coberto por uma casca coreácea de cor castanho brilhante e contém suco com coloração de carmesim, em bolsas individuais, contendo cada uma grande semente. Contém alcaloides como a pereterina e isopereterina, e os taninos gálicos. História Mosaico do período romano em Tsipori, atual território de Israel. Segundo pesquisadores russos, a romã Zira provém da Grécia, Síria e Chipre e também centro do Oriente Próximo, que inclui o interior da Ásia Menor, a Trascaucásia, o Irã e as terras altas do Turcomenistão, junto com outras plantas frutíferas como a figueira, macieira, pereira, marmeleiro, cerejeira, amendoeira, a velaneira e castanheira. A importância da romã é milenar, aparece nos textos bíblicos, está associada às paixões e à fecundidade. Os gregos a consideravam como símbolo do amor e da fecundidade. A árvore da romã foi consagrada a deus Afrodite, pois se acreditava em seus poderes afrodisíacos. Para os judeus, a romã é um símbolo religioso com profundo significado no ritual do ano novo quando sempre acreditam que o ano que chega sempre será melhor do que aquele que vai embora. Segundo a Bíblia, quando os judeus chegaram à Terra Prometida, após abandonarem o Egito, os doze espias que foram enviados para aquele lugar voltaram carregando romãs e outros frutos como amostras da fertilidade da terra que Jeová, Deus, prometera. Ela estaria presente nos jardins do rei Salomão. Foi cultivada na antiguidade pelos fenícios, gregos e egípcios. Em Roma, a romã era considerada nas celimônias e nos cultos como símbolo de ordem, riqueza e fecundidade. Os judeus a chamavam de rimão entre os árabes, era conhecida como rumã do árabe mais tarde, os portugueses a chamaram de romã ou romã. Na Idade Média, a romã era, frequentemente, considerada como um fruto cortês e sanguíneo, aparecendo também nos contos e fábulas de muitos países. Os povos árabes salientavam os poderes medicinais dos seus frutos e como alimento. Tanto a planta como o fruto têm sido utilizados em residências ou em banquetes pelo efeito decorativo das suas flores e dos seus frutos, além do seu uso como seca-viva e planta-anamental. Informação nutricional da romã A tabela a seguir traz informação nutricional para 100 gramas de romã fresca. Nutrientes 100 gramas de romã Energia 60 calorias Proteína 0,4 gramas Gordura 0,4 gramas Carboidratos 12 gramas Fibras 3,4 gramas Vitamina C 13 miligramas Vitamina A 6 microgramas Ácido fólico 10 microgramas Potássio 240 miligramas Fósforo 14 miligramas Cultivo e comércio São famosas as romãs da Provença, de Malta, da Espanha, da Itália. O seu cultivo é realizado em mais de 100 países do mundo. Dos países do Mediterrâneo, atravessou o Atlântico e acabou aportando no Brasil. Neste país a planta encontrou todas as condições favoráveis para um crescimento vegetativo, florescimento, frutificação e produção de frutos de primeira qualidade. O seu maior interesse no mundo está no seu cultivo para o consumo como fruta fresca. Também tem a sua aplicação em clínicas especializadas no campo da medicina moderna e para receitas especializadas. A Espanha é um dos mais importantes países produtores do mundo e o maior produtor e exportador do mercado comum europeu. A Turquia, com 60 mil toneladas, e a Tunísia, com 55 mil toneladas, são grandes produtores mundiais. Mas, nestes dois países, existe um sistema de cultivo menos intensivo e menos especializado quando comparado com o cultivo na Espanha, e uma rede de comercialização pouco desenvolvida, com apenas 2 a 7% de exportação da sua produção total. Na Espanha, Romã é Granada. A Ama Granada tem esse nome devido parecer com a polpa e sementes do Romã que em espanhol é Granada. Tradicionalmente, o Reino Unido tem sido o principal comprador de Romã da Espanha, com os seus frutos destinando-se fundamentalmente ao consumo ao natural e especialmente nas zonas de mineração da Inglaterra, devido às suas propriedades benéficas frente à contaminação de metais pesados. Entre os principais países importadores, estava, em primeiro lugar, a Inglaterra, que absorvia os frutos de calibres pequenos, em segundo lugar, a França, que queria os frutos de grande calibre, em terceiro lugar a Itália que, nos últimos anos, estava aumentando muito a quantidade importada de romãs da Espanha. Em quarta posição, encontram-se os países árabes, que aceitavam frutos de qualidade um pouco inferior e que representam muito para a Espanha para poder descongestionar o resto dos mercados e evitar uma oferta excessiva de frutos. Benefícios para a saúde Estudos mostraram que a Romã pode ajudar a reduzir a pressão arterial e ser utilizada na prevenção de alguns problemas cardiovasculares. Um estudo da Universidade Cui Margareth, na Escócia, mostra que o seu consumo leva a um aumento de testosterona que pode variar entre 16% e 30%. Também é popularmente conhecida por ter como ótimo fruto e semente para ajudar no controle regular do fluxo menstrual. Os 11 benefícios da Romã A Romã é uma fruta que contém compostos funcionais como flavonoides, quercetina e ácido elástico, que são antioxidantes que podem ajudar a prevenir o Alzheimer e alguns tipos de câncer, e a controlar a pressão alta, além de ter efeito anti-inflamatório e antissético, ajudando a aliviar a dor de garganta, por exemplo. Além disso, a Romã pode ser também incluída em dietas para emagrecer, já que tem poucas calorias e é rica em fibras, aumentando a sensação de saciedade, assim, o consumo de alimentos. A Romã é uma fruta levemente doce e as sementes podem ser consumidas in natura ou utilizadas para fazer sucos, saladas e iogurtes. Já as cascas, folhas e caule da fruta podem ser usadas para fazer chás. Como suplemento alimentar, é comum a indústria usar o extrato desidratado da casca e também o óleo concentrado das sementes da Romã para prevenir o envelhecimento precoce e melhorar o sistema imunológico. Os principais benefícios da Romã para a saúde são 1. Prevenir câncer A polpa e a casca da Romã são ricas em flavonoides e taninos, que são compostos antioxidantes presentes em muitas frutas e vegetais e que ajudam a prevenir o surgimento de alguns tipos de câncer, como o de próstata, de pulmão, de pele e o de mama. Além disso, estudos mais recentes têm investigado a possibilidade de se usar o extrato da Romã para o tratamento de diversos tipos de câncer, principalmente pela função da urolitina B e do ácido galáctico, compostos encontrados na casca, nas folhas e nas sementes da fruta e que têm potente ação antioxidante, diminuindo ou inibindo a proliferação de células cancerígenas. 2. Prevenir Alzheimer As sementes e a casca da Romã têm compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, que ajudam a equilibrar as funções dos neurônios, melhorando a memória e prevenindo o surgimento do Alzheimer. Esta propriedade é encontrada especialmente na casca da Romã, parte da fruta que contém 10 vezes mais antioxidante quando comparada à polpa. 3. Evitar doenças do coração O suco da Romã é rico em compostos com ações anti-inflamatórias e antioxidantes, que aumentam os níveis de colesterol bom, o HDL, no sangue, prevenindo algumas doenças do coração, como infarto, arritmia e aterosclerose. Além disso, o suco da fruta também ajuda a diminuir os níveis de triglicerídeos no sangue, um tipo de gordura que, em excesso, aumenta o risco de doenças cardíacas. 4. Fortalecer o sistema imunológico A Romã é uma fruta rica em vitaminas e antioxidantes que também atuam inibindo o crescimento de bactérias ruins e aumentando o número de bactérias boas no intestino. Esta função ajuda a equilibrar a flora intestinal, melhorando a absorção de vitaminas e minerais pelo órgão, além de fortalecer o sistema imunológico, prevenindo problemas de saúde como gripes, diarreia e herpes, por exemplo. Além disso, os extratos da fruta têm sido usados como suplementos para fortalecer o sistema imunológico de quem tem doenças inflamatórias como artrite reumatóide, doença pulmonar obstrutiva crônica ou doença inflamatória intestinal. 5. Reduzir a pressão arterial Os antioxidantes presentes na Romã promovem o relaxamento dos vasos sanguíneos, o que facilita a circulação do sangue e ajuda a prevenir a pressão alta em quem ainda não tem a doença. Alguns estudos mostram que beber em torno de 240 ml do suco da Romã por 14 dias também pode ajudar a diminuir a pressão alta em quem tem pressão alta. É importante ressaltar que o suco da fruta não deve substituir o medicamento prescrito pelo cardiologista. 6. Manter a saúde da pele A Romã é rica em elagitaninos, antocianinas e catequinas, que são antioxidantes e estão presentes na semente, casca e suco da fruta. Estes compostos têm ação antioxidantes e anti-inflamatórias, que protegem a pele contra os raios ultravioletas do sol, prevenindo o câncer de pele. Além disso, os compostos da fruta evitam o envelhecimento precoce e ainda promovem na pele uma ação adstringente, que é de secar, e antisséptica, ajudando no tratamento de peles mistas, oleosas e com acne. 7. Combater a diarreia Por ser rica em taninos, que são compostos que aumentam a absorção de água e diminuem os movimentos de expulsão das fezes pelo intestino, e antioxidantes que equilibram a flora intestinal, o chá das cascas da fruta ou do caule da Romã ajudam no tratamento de diarreias. 8. Prevenir gingivites e periodontites A Romã tem compostos como os flavonoides, antocianinas, ácidos fenólicos e taninos, que são antioxidantes e antimicrobianos importantes para o tratamento de gingivites e periodontites. Neste caso, são as cascas e as flores da fruta que são usadas em forma de chás para fazer bochechos. Estudos mostram que o tratamento com extratos da Romã combate as bactérias que causam a gingivite, que é uma inflamação nas gingivas, além de diminuir os sangramentos nas periodontites, que é a inflamação dos ossos e tecidos dos dentes. 9. Prevenir e melhorar infecções na garganta A casca da fruta e o caule da Romã são muito eficazes para prevenir e melhorar inflamações na garganta, como laringite, faringite e amidalite para se ter os benefícios da Romã na garganta. Pode fazer o chá com as cascas da fruta e fazer gargarejos três vezes ao dia. 10. Prevenir a diabetes O suco fresco da Romã é rico em antioxidantes que, além de outros benefícios, ajudam a melhorar as funções do pâncreas, que é o órgão responsável pela produção do hormônio insulina no organismo. Esta propriedade da fruta ajuda a equilibrar os níveis de açúcar no sangue, prevenindo a diabetes e ajudando a controlar a glicemia em quem já tem a doença. Alguns estudos mostraram que a ingestão do suco fresco das flores ou sementes da Romã pode diminuir os níveis de açúcar no sangue de pessoas com diabetes tipo 2 em apenas poucas horas após o consumo. 11. Ajudar na perda de peso Além dos benefícios para a saúde, a Romã ainda tem poucas calorias, é rica em antioxidantes e é fonte de fibras, ajudando no controle da fome, na eliminação do excesso de líquido corporal e na perda de peso. É importante lembrar que, apesar de promover muitos benefícios, o uso da Romã não deve substituir medicamentos ou outros tratamentos prescritos pelo médico. Gostou do canal Natureza da Amazônia? Peço novamente o seu que se inscreva e ativa o sininho deixa seu like para fortalecer o canal Natureza da Amazônia e compartilhar com os seus amigos e familiares para eles poderem conhecer a nossa história de conhecimento e despeço-me por aqui Bye!